Abre tua Bíblia, se você puder, em Isaías 41, e o versículo de número 9. Deus não te rejeitou, é a palavra de hoje. Começamos mais um dia, mais uma semana, primeiro dia útil da semana, hoje é segunda-feira. E como está o teu coração no dia de hoje? Como está o teu coração? Como estão os teus sentimentos? Tá animado? Tá animada? Eu espero que sim, eu espero que você esteja animado, tá? Que desanimado ninguém faz nada, mas se você estiver desanimado, Deus vai te animar com essa palavra. Deus vai te animar, a palavra ela tem esse poder. Ontem ali no cenáculo da Cruz Cabugá, o pastor Júnior Técio estava contando uma história. A gente estava passando por um processo muito grande na nossa família. Pastor Júnior Técio, meu esposo. Eu falo aqui, pastor Júnior Técio, para que os irmãos entendam. Às vezes eu falo, meu amor, painho, né? Painho. Pastor Técio. Mas a gente estava passando por um processo, eu, pastor Júnior Técio, meu esposo. E ele estava contando ontem lá na Cruz Cabugá, gente cansada, esgotado mesmo, fisicamente, emocionalmente. E ele disse que numa das cruzadas, cruzadas que a gente faz na rua, pregando a palavra de Deus, abre lá o caminhão, liga o som e proclama a palavra. Chegou uma criança, puxou o paletó do pastor Júnior e disse, pastor, eu quero deixar uma palavra hoje na cruzada. Aí ele disse, ô meu amor, é porque a cruzada já acabou. Aí ele tentou pegar o microfone para a menina, para, pelo menos ela sentir que falou, né? Na cruzada. Liga aí, está desligando já, pastor, já enrolou o fio, acabou. Aí ele fez. Até o microfone desligaram, falou lá para aquela menininha. Aí ele disse, ó, eu não vou deixar você embora sem dar a palavra. Ele entendeu que agora aquela palavra não era para a menina mais falar na cruzada, era para ele, que ele estava precisando daquela palavra. Aí ele disse, então, olha, os irmãos já estão indo embora, já desligaram até o som, mas deixa essa palavra aí para mim. Aí a menininha olhou para ele e fez, mil cairão ao teu lado, dez mil a tua direita, mas tu não serás atingido. Ele disse que naquele momento o gigante, que para ele era tão grande, que estava tomando as forças dele, que tinha roubado o sorriso dele por um tempo. Ele disse que aquele gigante ficou tão pequenininho, tão pequenininho, tão pequenininho, tão pequenininho. Oh, aleluia, através dessa palavra, o teu gigante. Ele vai ficar tão pequenininho, tão pequenininho. Comece já a enxergar esse gigante diminuindo. Oh, aleluia, olha Deus tirando as forças do gigante nessa manhã. Aquele gigante que estava esbravejando, que estava urrando, que estava colocando medo em você, através do poder da palavra de Deus, ele está ficando pequenininho, 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 pequenininho. Eita, porque maior é o que está em você. Maior é o que está em mim, maior é o que está em você. Aleluia. Já diga assim, o meu Deus é maior. Na manhã do dia de hoje, já comece irritando o inferno. Já comece deixando o diabo doido. É, não deixe de falar isso hoje. Diga assim, o meu Deus é maior. O meu Deus é maior. É maior do que o gigante. É maior do que os problemas. É maior do que as muralhas. É maior do que o que me atrapalha. É maior do que o meu medo. O meu Deus é maior do que o meu medo. O meu Deus é maior do que o teu medo. Vai, diz. Diz nessa manhã, meu Deus é maior. Denise está dizendo aqui, o meu Deus é maior. Aflora. Muito bem, vai lá. Mas deixa todo mundo irritado, o diabo irritado, os inimigos irritados e você mesmo. Às vezes até a gente fica irritado quando a gente diz um negócio desse. Quem diz? Como assim? A nossa natureza humana, o nosso eu, que só quer acreditar que vai dar errado. Oh, meu Deus. Ajuda-nos, Senhor. Tu és maior. Tu és maior. Tu és maior. Deus, Ele fala aqui para Isaías. Isaías 41,9. Eu tirei dos confins da terra, dos seus recantos mais distantes. Ou seja, eu fui lá onde você estava. Onde ninguém iria. Eu fui lá e disse, é ela. É ele. É ele. É ela. Você é meu. Eu o escolhi. Você sabe o que é escolher? Quando você vai lá no mercado, você mulher, vai comprar verdura, fruta. Você vai lá no maracujá. O que é que você faz? Você escolhe, né? Você pega. Esse aqui não. Esse aqui não. Esse aqui não. Esse aqui está só. Está grandão, mas está leve. Não tem nada dentro. Aí você faz o que? Você escolhe. Deus, Ele foi lá e pegou você. E disse aqui, psss. Esse aqui é meu. Eu tenho uma obra aqui com ela. Eu tenho uma obra aqui com ele. Além de Deus ter te escolhido, Ele diz, eu não o rejeitei. E eu quero focar nessa parte aqui que o Senhor fala comigo. Que o Senhor fala com você. Ele fala sobre rejeição. E a gente sabe que... É difícil atravessar esse processo de rejeição. Aprendi que a rejeição é uma das feridas emocionais mais difíceis de lidar. É uma das feridas emocionais mais profundas. Meu irmão, como é difícil você estar num lugar que você não é querido. Que você não é bem quisto. É ruim demais. Quem quer estar num lugar desse? É provado que as crianças que se sentem rejeitadas na escola, elas diminuem o seu rendimento. Eu acho que muitas mães que me ouvem aqui sabem muito bem disso. Eu já lidei com isso dentro da minha casa. As crianças vão crescendo, vão formando aqueles grupinhos, não é assim? Já na pré-adolescência. E aí começam a rejeitar umas às outras. Vai pra lá. Daqui a pouco a criança não quer ir mais pra escola. A criança tá tirando nota baixa. Não quer mais estudar. Perde a motivação. Por quê? Por conta da rejeição. Fere por dentro. O ser humano, ele busca por aceitação. Desde pequenininhos, a gente busca ser aceito. Num determinado grupo social. E a gente precisa aprender sobre esse sentimento. Não deixar esse sentimento de rejeição nos dominar. Mas ele é real. E o Senhor sabendo que ele é real, que ele fere, que ele machuca. Ele diz assim, olha. Todo mundo pode te rejeitar, mas eu não te rejeito. Quando a gente é rejeitado, a gente fica inseguro. E o Senhor nos abraça, nos dando toda a segurança necessária pra gente ir em frente. Quando as pessoas nos rejeitam aqui na terra, elas nos diminuem. Tem muita gente aqui me assistindo, me ouvindo, que está se sentindo assim, diminuído. Ora, todos nós sabemos as nossas limitações. Todos nós sabemos a nossa falta de habilidade. Você sabe o que você sabe fazer? Você sabe a sua capacidade? Você gostaria de ser muito mais capaz no que você faz? E aí, quando você se depara com pessoas que te rejeitam, que te diminuem, aí que você se acaba e fica pra baixo mesmo? Você gostaria de ser melhor? Você está se esforçando pra ser melhor? Continue assim. Mas, quando aquelas pessoas ao teu redor, seja pai, seja mãe, pessoas no ambiente de trabalho, começam agora a te desprezar, elas agigantam a tua dor? Você fica carente emocionalmente? Você fica inseguro? E aquilo ali vai te deixando cada dia mais pra baixo, e pra baixo, e pra baixo. Aleluia! Amado, amada do Senhor. Quando eu vejo a falta de amor de muitos no nosso convívio, eu percebo que cada dia mais eu preciso me aproximar de Deus. Quando alguém aqui na terra me diminui, o Senhor, através da sua palavra, Ele me coloca pra cima. Aleluia! Quando alguém daqui da terra me humilha, o Senhor, através do poder da sua palavra, Ele te levanta. Aleluia! E o Senhor te levanta hoje nessa palavra, com essa palavra, dizendo assim, Eu não te rejeito. O nosso Deus é um Deus de amor. Olha o que Ele diz lá no Salmo 103, o verso de número 13. Como um pai tem compaixão dos seus filhos. Filhos, assim, o Senhor tem compaixão dos que o temem. Lá em Deuteronômio 31,8. Vai escutando aí o que o Senhor está dizendo a você. E sabe, você foi rejeitado, ou é rejeitado o tempo todo no teu relacionamento conjugal. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Alguém te rejeitou? Alguém te abandonou? Ele diz assim, Não tem coisa melhor do que a gente continuar, perseverar, ir em frente. Sabendo que tem um Deus que vai na nossa frente, meu irmão. Deus está dizendo, pode continuar caminhando, porque eu estou à tua frente. Eu te dou a segurança de que eu estarei com você até o fim. E você não precisa ter medo. Aleluia! Se tem algo que nos deixa com sentimento de fracasso, paralisados, é o medo. E Deus está dizendo, na verdade Deus diz o tempo todo, eu nunca conferi na Bíblia. Mas estudiosos das Sagradas Escrituras, eles afirmam que a expressão não temas está por 365 vezes na Palavra de Deus. Ou seja, tem não temas todos os dias para você. Isso é o cuidado de Deus. É o amor dEle por mim, é o amor dEle por você. É Ele dizendo assim, eu não quero você com medo. Eu não quero você insegura. Eu não quero você inseguro. Aleluia! Ainda que você vive em um ambiente tóxico aí dentro da sua casa. Eu não sei o que você passa, mas você sabe. E Deus, Ele sabe também. Deus, Ele está dizendo assim, não temas, eu te blindo. Não temas, eu te blindo, eu te blindo, eu te blindo. Eu coloco uma armadura espiritual sobre você. Pode vir os dardos inflamados do inimigo. As setas para te ferir. Eu te blindo, meu filho. Eu te blindo, minha filha. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. A Bíblia me conta sobre pessoas que foram rejeitadas pelo homem. A Bíblia está cheia de exemplos. Gênesis 21. A Bíblia me fala sobre Ismael e Agar. Você lembra dessa história? Deus prometeu um filho para Abraão e Sara. O tempo passa. Sara fica nervosa porque ela já na sua velhice sabia que, de acordo com o seu entendimento, ela não podia ter filho. Como, Senhor, eu posso ter filho? Meu útero já velho? Mas, olha, eu quero resumir aqui essa história para você. Deus prometeu um filho a quem? A Sara e a Abraão. O tempo passou. Aí Sara faz um arrumadinho. Ele diz, eu acho que Deus prometeu um filho. Então, talvez eu precise fazer algo. Não é assim que acontece? Deus nos faz promessas. Deus tem o seu tempo, mas a gente quer atropelar as etapas dos planos de Deus. A gente quer fazer do nosso jeito. Aí Sara chama a sua serva e diz, ô minha serva, te deita com Abraão para que vocês possam gerar um filho. Eita que atropelo. Não queira passar na frente de Deus. Não queira fazer do seu jeito. Deixe da sua pressa, minha filha. Deixe da sua pressa, meu filho. Deus tem o tempo para tudo. Começou a dar confusão. A Bíblia me conta essa história lá em Gênesis, no capítulo de número 21. Deus não deixou de cumprir as suas promessas, porque Sara fez um arrumadinho. Mas teve problema para Sara. Olha, Deus não vai deixar de cumprir as promessas dele sobre a sua vida. Agora, você será responsável pelas suas escolhas. O que aconteceu, Clarícia? Qual foi o problema que Sara arrumou? Porque ela mandou o marido dela se deitar com a serva para ter filho com ela. Sara, quando teve Isaac, a promessa de Deus. Agora, Abraão, aliás, Isaac, seu filho, filho de Sara, filho da promessa, começa agora a se desentender com Isaac, com Ismael. Perdão, Isaac com Ismael. Eita, que hoje eu estou uma besta atrapalhada, os nomes todinhos. Isaac e Ismael. O filho de Sara com o filho da serva, da empregada. O menino cresceu, foi desmamado, Isaac. No dia que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Mas Sara começou a ficar invocada. Por quê? Porque Ismael, o filho da serva, estava rindo de Isaac. E Sara, agora, cobra de Abraão. Abraão, meu filho, deixa eu falar um negócio para você. Eu não quero mais me perder a gente, não. Dá um fim nele. Aí, Abraão ficou muito perturbado, diz o versículo de número 11. E Abraão, quem sabe, começa a pensar o que é que eu faço agora. Veja, estou falando aqui de pessoas rejeitadas. O que é que eu faço agora? Agora, Sara inventou de ter esse menino. Atropelou o processo. Agora, Isaac nasce. Os meninos começam a se desentender. E agora, eu que tenho que dar um jeito? Abraão vai ter que dar um jeito. Ele vai ficar ouvindo a mulher o tempo todo reclamando. Pastor Júnior diz assim, ninguém aguenta a mulher no pé do ouvido. Mulher, quando quer uma coisa, ela consegue. É, pode perguntar os homens que estão me ouvindo aqui nessa manhã. Quando a gente quer um negócio, meu irmão, a gente fica no pé do ouvido e só para quando o negócio acontece, não é verdade? E homem não aguenta não. Ou faz, ou faz. Ou faz, ou faz. Não estou dizendo como mulher que esse é o caminho certo. Mas a gente é assim. Segure. Você vai ouvir. Eu não estou aguentando. Uma hora ele vai lá e faz. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Quem diz isso é Júnior. Ninguém aguenta a mulher no pé do ouvido. Sara ficou assim, no pé do ouvido de Abraão. Meu filho, olha lá. Ismael rindo de Isaac. Confusão dentro de casa. O tempo todo, quem sabe, Abraão coçava a cabeça e disse, eu vou ter que tomar um jeito. Quando Abraão estava perturbado, Deus diz, olha Abraão, não se perturbe por causa do menino e da escrava. Faz o que Sara está te pedindo aí, Abraão. Isso tudo aconteceu, mas eu não vou abandonar o menino. Eu não vou abandonar Ismael. Ele é seu descendente, Abraão. Ele é seu filho. Eu vou cuidar dele também. A Bíblia diz que na manhã seguinte, versículo 14 do livro de Gênesis, no capítulo 21. Abraão pega agora alguns pães, uma vasilha de couro cheia de água e diz, Agar, Ismael, meu filho, olha, eu vou despedir vocês agora. Vão para o deserto. Veja. Que dificuldade agora eles encontraram. A Bíblia também me conta que agora a água da vasilha se acaba e aquela serva Agar, ela coloca o menino, Ismael, debaixo de um arbusto e vai se sentar distante do menino agora porque ela ficou sentindo que aquele menino agora ia morrer com sede, com fome no deserto e ali ela começa a chorar. Aleluia. E a Bíblia me conta no versículo de número 17 que Deus ouviu o choro do menino e o anjo de Deus, do céu, chamou Agar e lhe disse ô Agar, o que é que te aflige? Não tenha medo, Deus ouviu o choro do menino. Eu quero dizer a você que Deus, ele ouve o choro dos rejeitados. Deus, ele ouve o choro dos abandonados. Deus, ele ouve o clamor dos necessitados. Aleluia. Ei, minha filha, Deus está ouvindo o teu clamor. Deus está ouvindo a tua petição. Quem sabe você tem se sentido abandonado, tem se sentido solitário, tem se sentido amargurado, triste. As circunstâncias estão te moendo por dentro. Deus está dizendo assim como eu ouvi o choro de Ismael lá no deserto. Aleluia. Debaixo de um arbusto. Eu estou ouvindo o teu choro. Deus está falando com você nessa manhã. Eu estou ouvindo o teu choro, meu filho. Eu estou ouvindo o teu choro, minha filha. Pode chorar na presença de Deus. Deus, ele ouve. E ele disse, ô Há. Podem ter te abandonado aqui na terra, mas eu não te rejeito. Levanta o menino. Vai lá, Ismael. Toma ele pela mão, porque eu vou fazer dele um grande povo. Oh, aleluia. Deus não abandonou Ismael no deserto. Os rejeitados. Deram as costas para você? Lhe traíram, foi? Deus está dizendo, eu não te traio, eu não te abandono. Eu não te deixo, eu não te desamparo. A Bíblia me diz, no versículo de número 19, que Deus abriu os olhos. E ela viu uma fonte, Há, que não estava vendo algo, agora começa a ver. Ela estava chorando, o menino chorando de um lado, ela do outro. Vamos morrer, vamos morrer. Talvez você está assim hoje. Eu vou morrer, se acabou. Não estou vendo solução. Eu não estou vendo o caminho. Acabou a água da vasilha. Você só sabe olhar para a vasilha de couro. A Abraão me deu essa vasilha cheia de água. A gente já bebeu a água. A água acabou. A vasilha está seca. Meu Deus do céu. Aleluia. Nesta manhã, Deus está tirando a venda dos teus olhos. Ele está te fazendo. Amado, amada, segura essa palavra, que essa palavra, ela é profética. Deus está lhe abrindo os olhos na manhã de hoje. Você que foi rejeitado, abandonado. Ah, quem sabe você só está olhando para uma direção, para uma direção. Deus vai fazer você olhar para outra direção. Você vai ver o que você não estava vendo outrora. Você vai ver o que você não conseguiu enxergar até hoje. Alguém vai chegar, vai te dizer algo e você vai despertar. Você vai receber uma ligação. Algo vai te abrir os olhos. Eu não sei como é que Deus vai fazer. Você vai estar lá debaixo do chuveiro, tomando um banho. Você vai dizer, como é que eu não pensei nisso até agora? Oh, Glória! Você vai estar dormindo e você vai acordar de madrugada. E você vai dizer assim, como eu não havia pensado antes nessa possibilidade? Quem sabe agora a Gá olha para aquela direção e diz, como que eu não tinha visto essa fonte aqui? Fonte de água jorrando. Ela foi até lá. Deu de beber ao menino. Meu filho, bebe água. Pegou a vasilha que estava seca. Abriu. Aleluia. A vasilha colocou debaixo da água. A água jorrou. Encheu a vasilha. Guarda esta palavra. Deus vai te... Ei, ei, ei! Você rejeitado, você rejeitada, você abandonado, excluído. Você vai olhar. Porque Deus vai abrir os teus olhos. E você vai ver fonte jorrar. Creia nessa palavra. Porque Deus está com você. A Bíblia me diz no versículo 20 que Deus estava com o menino. A gente já vai orar. Deus estava com o menino. Deus estava com o menino. Deus está com você. Pode confiar nessa palavra profética que Deus me inspira a profetizar para você. Você que está aqui no Instagram. Você que está no Facebook. Você que está no YouTube. Você que está no pezinho do rádio. Você vai ver o que você não via. Deus vai te mostrar algo. Deus vai te direcionar por onde você nunca foi. Aleluia. Oh, aleluia. Ismael, Deus é contigo. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Deus não descarta, nem Ele rejeita os que vão a Ele. Guarda essa palavra no teu coração. Assim como o Pai tem compaixão dos seus filhos, o Senhor tem compaixão daqueles que o temem. Oh, glória a Deus.